O momento cobra de couro a república demanda compostura tudo que vossa excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis não são aceitáveis comportamentos nem sentimentos que agridem os princípios civilizatórios de respeito às igualdades e as diferenças não se promove a democracia com comportamentos desmoralizantes de pessoas e de instituições a construção dos espaços de liberdades não se compadece com desregramentos nem com excessos a despeito das dificuldades momentânea e talvez mais ainda por se ter este quadro tão complexo na atualidade ninguém seria mais adequada para estar na posição agora assumida na presidência deste Supremo Tribunal do que vossa excelência ministra magistrada séria responsável democrata que conduzirá com a prudência inerente a república e com a decência própria virtude democrática a gestão da coisa pública no espaço do Poder Judiciário a democracia a responsabilidade de todos e de cada um dos cidadãos mas principalmente é dever institucional dos que compõem os quadros estatais é obrigação de cada qual dos agentes públicos e dos poderes do estado preservar e promover a democracia sem a qual não há liberdade e sem liberdade não há justiça e sem justiça não há paz não se há de permitir seja a sociedade brasileira sequestrada de seus objetivos democráticos por invencionista e aproveitadora que desorganiza valores ideais e práticas para o benefício de pessoas ou de grupos ao invés de se garantir a decência a impessoalidade a juridicidade que devem formar as instituições republicanas mecanismos novos ou antigos de sequestro institucional são ilícitos incompatíveis com os ditames constitucionais desobedecendo os princípios e desmanchando as bases democráticas